Com 21 milhões de processos em andamento no Estado, o Tribunal de Justiça faz palestras para dar ânimo aos servidores dos fóruns e tenta, assim, desafogar as ações paradas. Hoje foi a vez dos funcionários do Fórum de Ribeirão Preto pararem para ouvir o recado dos secretários da presidência do Tribunal de Justiça. A palavra do presidente Ivan Sartori veio gravada em vídeo. O secretário Cauí Aguiar defendeu a caravana de palestras como essa que roda no Estado. Disse que depois que elas começaram, o trabalho nos fóruns paulistas ganhou agilidade. Já temos uma estatística no tribunal que desde o início das realizações dos cursos do CETRA, a produtividade aumentou em 20%.